Não dá pra acreditar que o Natal é em menos de uma semana. Eu fiquei até meio perdida, o tempo passou muito rápido. Então hoje eu preparei três inspirações lindas pra vocês. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Escalada e sem enrolação nenhuma eu já começo a primeira inspiração. Como nessa unha eu escolhi usar um esmalte em tom pastel, eu vou usar a base dos sonhos também. Mas eu vou usar ela apenas na unha que vai receber o esmalte clarinho. Nas outras não tem necessidade. Então eu passei apenas na unha do dedo médio. Na unha do anelar eu vou usar o esmalte Fred da Balne. Esse esmalte é simplesmente perfeito. Uma camada ele já dá muita cobertura. Agora já faço a primeira camada do esmalte clarinho, que é o Hoje Tô Básica, ele é da Colorama. Olha só como que não fica mancha nenhuma usando a base dos sonhos por baixo. E vou usar o esmalte, que beleza, que é o da Impala com a Jupais. Um vermelho super vibrante e é lançamento. Uso ele nas outras unhas, que é dedinho, indicador e o polegar. Uma camada a gente já consegue perceber o quanto esse esmalte tem cobertura, né? Esmalte vermelho com cobertura assim é o que a gente gosta. Então a primeira camada já tá finalizada, volto fazendo a segunda camadinha. Começo agora pelo esmalte mais clarinho. Vocês vão entender o porquê que eu faço essa confusão na hora de esmaltar as unhas. E na onde eu passei o esmalte da Balne, eu vou usar o da Lorac agora, que é um glitter holográfico dourado. Esse aqui é o 697. E finalizo as outras unhas com mais uma camadinha do esmalte vermelho. Eu vou finalizar todas as unhas com acabamento de extra brilho. Não vou fazer nenhuma diferente, tá? Eu até gosto de colocar um fosco no meio, mas dessa vez vai ser tudo com extra brilho. Escolhi o verniz da Impala, que tem esse acabamento espelhado. E agora que vocês vão entender porquê que eu comecei com os esmaltes mais claros, pra conseguir finalizar eles primeiro. Quando a gente usa esmalte vermelho e esmalte clarinho, tem que finalizar primeiro o esmalte clarinho, pro pincel não sujar com o esmalte escuro e depois manchar a sua esmaltação. Então preste atenção na hora de finalizar, pra você não perder o que já foi feito. E aí por último, eu finalizo a unha de glitter. Deixo o glitter sempre por último, porque pode acontecer de algum glitter ficar no pincel, e aí ele vai ser transferido pro esmalte que não tem glitter. Então é por isso que eu faço nessa ordem. Olha só o resultado dessa unha, que coisa mais linda. Olha o quanto brilha a minha unha do anelar com a mistura que eu fiz. Ficou perfeito, né? Se você ama unhas de Natal, adora se inspirar, então já se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu sei que muita gente assiste os meus vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal. Então a sua inscrição faz muita diferença pra mim. Estamos chegando em 150 mil inscritos, então eu conto com todo mundo. E pra segunda inspiração, eu quis sair daquele vermelho vibrante, então eu escolhi um tom um pouco mais fechado. Eu começo com a unha do anelar, passando o Lerose da Impala. Dessa vez eu não usei a base dos sonhos, porque esse daqui quase não mancha, é bem difícil ele manchar. E aí pra unha do dedinho, eu tô usando o Lua Minguante da Visela. Esse esmalte é metalizado, perfeito. E no restante das unhas, o Pisa Menos da Dylos, que é a primeira coleção hipoalergênica que a Dylos lançou. Esse esmalte é perfeito. Eu sou apaixonada por ele, já usei ele várias vezes. A cobertura desse esmalte também é maravilhosa. Então eu finalizo essa primeira camada, espero um pouquinho secar a esmaltação, e aí eu venho fazendo a segunda camada de todos eles. Vocês estão vendo que aqui eu fiz do mesmo jeitinho, comecei usando o esmalte mais claro, depois eu fui pro escuro, pra não ter problema nenhum na hora da finalização. E aqui eu não vou fazer glitter, eu só usei o metalizado. Tô fazendo a segunda camadinha, e a gente já consegue observar o quanto esse esmalte é lindo. Gente, olha isso, e olha essa cobertura. Também fica lindo usar só ele nas unhas, tá? Sem fazer nenhuma decoração, sem colocar nenhuma unha diferente. Se você é mais básica, olha só esse esmalte como que ele é maravilhoso, né? É uma opção também pra usar pro Natal. Agora que eu finalizei, eu vou fazer a decoração apenas na unha do anelar. Essa unha aqui é aquela que eu postei nos shorts, que eu tentei fazer a rena e não deu certo. Então essa unha é a que deu mais trabalho em toda a minha vida. Agora pra fazer a decoração, eu vou fazer uma gravatinha, com os mesmos esmaltes que eu usei na unha. Do lado que tá o metalizado, eu faço metalizado, pra ficar bem bonito, e ficar assim, esteticamente bonito, né gente? Pra não ficar nada invertido. E do lado que tá o esmalte vermelho, eu faço a gravatinha vermelha. Eu acho que assim combina demais. Se você inverter a ordem, não vai combinar tanto na esmaltação, tá? Então sempre procura combinar, pra ficar tudo em harmonia. Eu espero secar essa esmaltação, pra depois finalizar. Se eu finalizar isso aqui, esse vermelho aqui vai manchar, vai arrastar. Então sempre espere um pouco. Eu tô usando o verniz gloss da Impala. Esse verniz é maravilhoso. Tem o pincel flat. Então é super fácil de finalizar as esmaltações. E aí eu finalizei todas as unhas com ele. Também não fiz nada fosco. E olha o resultado, que linda! Eu queria trazer a rena pra vocês, gente. Fazer uma unha decorada, bem espírito de Natal mesmo. Mas não rolou. Eu não sou aquela pessoa que sabe fazer decorações. Então o que eu consigo fazer é isso aqui mesmo. É uma inglesinha, uma gravatinha. E tá tudo certo, né? A gente pode usar adesivo de unha também, que fica lindo. Agora pra terceira inspiração, eu quis sair do esmalte vermelho. Então eu escolhi o Guerreira do Arco-Íris, da Risqué, que é um esmalte verde lindo. Vou usar o estêncil da esmalteria EDA pra fazer a unha decorada. Então aqui eu tô na minha zona de conforto, né? Assim é fácil fazer decoração. Eu só vou posicionando aonde eu quero colar o adesivo pra depois remover ele, tá? Então eu tô fazendo ele bem retinho pra ficar certinho, não ficar nada feio depois, torto. O acabamento tem que ficar reto. Dou uma pressionada com o meu dedo mesmo pra ter certeza que todos os cantinhos estão bem grudados pro esmalte não vazar. Porque acontece, tá? Se você não pressionar bem, ele vaza. E aí eu vou usar o esmalte Guerreira do Arco-Íris em todas as unhas. Eu começo esmaltando essa unha do indicador pra eu poder remover esse adesivo e conseguir finalizar a unha junto com todas as outras. Então eu tô fazendo uma camadinha dele. Olha que verde lindo! Dá pra vocês mudarem também, fazer essa decoração com esmalte vermelho que fica bem bonita. Mas eu achei super legal essa proposta com o verde. Agora eu faço a segunda camada e venho removendo o meu stencil. É só puxar com a pinça. Vocês vão ver que ali ficou uma falha, né? O esmalte verde foi aonde não deveria ir. E eu peguei o meu palito e só removi, porque ali só tinha base. Então é super fácil. E agora, enquanto seca um pouco a unha do indicador, eu venho finalizando a segunda camada das outras unhas. E esse é o momento em que você precisa curtir o vídeo se você estiver gostando das unhas. E eu tenho certeza que você tá gostando. De pelo menos uma. São três inspirações. Uma ganhou seu coração que eu tenho certeza. E pra fazer a unha decorada no indicador, eu vou usar o esmalte francesinha da Anitta, que é um branco puro, muito pigmentado. E agora, com o pincel da pontinha bem fina, e vou preenchendo todo esse espaço que só tá com base na minha unha. Nath, tá ficando torto. Eu sei, gente, que tá ficando torto, mas ainda vou finalizar de uma outra forma. Com o glitter da Lorac. Esse daqui é o 701, que é um glitter holográfico verde perfeito. E agora, a gente tira toda a imperfeição. Tudo que tiver torto vai ficar escondido aí, porque o glitter salva qualquer unha. Eu tava usando um pincel da cerda bem longa, tava me atrapalhando, então eu troquei meu pincel com um da cerda mais curtinha, sabe? E aí, deu tudo certo. Finalizei também a unha do dedinho com o glitter, pra combinar com a unha do indicador. E depois, passei o verniz extrabrilho da Impala em todas as unhas. E olha essa perfeição! Que coisa mais linda! Eu não tinha feito nenhuma unha assim de Natal e eu amo esmalte verde pro Natal. Olha, eu tava vendo no Instagram, foram dois anos seguidos que eu passei o Natal com esmalte verde. Então, realmente eu gosto muito. Agora, fala pra mim qual das três que você mais gostou. Se você prefere um vermelho mais vibrante, um vermelho mais fechado, ou então uma esmaltação verde. Eu quero saber a sua opinião, porque é muito importante pra eu poder criar os próximos conteúdos. Eu desejo a todos um feliz Natal. Se preparem porque o vídeo da unha de ano novo tá muito lindo. E eu espero que vocês tenham amado o vídeo de hoje. Como sempre, foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Beijos e até a próxima! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri